Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de voltas ao nosso módulo de licitações e contratos administrativos para ajudar você no seu estudo para o cargo de analista do Ministério Público de São Paulo e também aprofundar um pouco os conhecimentos nesse tema que eu acho bastante interessante. Nós vimos já, nós estamos, né, já na nossa quarta aula sobre o tema, né, dentro, sobre um pouquinho, para estudar um pouquinho o sistema de licitação e contrato administrativo brasileiro e na nossa primeira aula nós vimos um pouquinho de por que a administração precisa licitar, né, o que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, o que justifica essa necessidade de passar por toda essa burocracia, esse trâmite, né, de contratação, esses procedimentos. No segundo momento, né, na segunda aula a gente passou a ver um pouquinho, a coisa um pouquinho mais concreta, né, o que vem ser a famosa lei 866 e quais são os principais pontos dela e continuamos, avançamos nesse estudo até a aula 3. É claro que, como eu disse para vocês, a sugestão é sempre a leitura da lei seca, principalmente para uma prova objetiva, né, porque é uma lei procedimental, né, uma lei que traz ritos, então tem bastante detalhamento de como as coisas devem funcionar, a exemplo, por exemplo, do que acontece com o código de processo civil, né, uma lei bastante detalhada, então é importante que vocês vejam a lei seca. Aqui eu estou passando para vocês os principais pontos, chamando a atenção de conceitos que precisam ser conhecidos, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição para que vocês contatem o pessoal do curso e que, se precisarem tirar dúvidas, precisarem conversar sobre o tema, estou super à disposição de vocês. Mais do que isso, eu queria continuar esse estudo trazendo a reflexão, a importância, mais uma vez, da 866, né, a gente tem sempre muitas críticas à nossa legislação, mas é muito importante a gente ter em mente que a 866, ela por muito tempo, né, enfim, e deve estar se findando, né, a sua vigência aí nos próximos anos, é por muito tempo, ela é uma lei completamente aplicável, ela é uma lei que tem bastante coisa boa, tanto é que a nova lei não traz coisas muito inovadoras, como eu já apontuei nas outras aulas, então não esqueçam de trabalhar em cima dela, de entender a lógica dela, de entender de onde ela veio, qual foi o momento em que ela foi promulgado, e a importância de ter, de ser exaustiva em relação a esses pontos, porque nós estamos tratando da coisa pública, da concretização do interesse público, e isso é o maior interesse de todos, né. Bom, como eu disse, a gente tem diversas leis, né, esparsas, que tratam da licitação do contrato administrativo, primeiramente porque nós temos uma competência comum, né, entre os entes federados, então, você vai ter, de fato, legislações de diferentes competências, mas no âmbito federal, né, com a pretensão de ser uma lei nacional, ou que pelo menos traga algumas bases como sendo fundamentos nacionais para os outros entes federados, a gente tem também, além da 866, a lei 10.520, que é um pouquinho que a gente vai tratar agora, é uma lei que não é extensa, mas porque ela traz exatamente uma nova modalidade de licitação, que é a modalidade do pregão. E por que foi necessário, né, assim, trazer o pregão? Por quê? Por mais que você tenha lá cinco modalidades de licitação que, de alguma forma, se adequam a cada tipo de... a cada tipo de objeto que você está sendo licitado, então, leva-se em consideração o vulto econômico daquilo que está sendo contratado, leva-se em consideração se é algo puramente intelectual ou não, leva-se em consideração se há uma necessidade de alienação. Ainda assim, entendeu-se que existem situações dentro da administração pública que justificam ainda um procedimento um pouquinho até mais celere e mais... e menos burocrático, que é o que o pregão veio fazer. É, assim como a lei 866 é uma lei federal, né, mas é válida para todos os entes federativos, né, então ela se aplica a todos os entes federativos, sendo opcional o uso do pregão, porque você pode usar as modalidades... os casos que em que cabe pregão, você poderia utilizar as modalidades da lei 866, só que no caso da esfera federal, existe um decreto que obriga a utilização do pregão nos casos em que ele é cabível, que entende-se pela eficiência da administração pública nesses casos, tá? Obviamente o decreto federal não pode obrigar outros entes federativos, mas isso poderia se repetir nos outros entes, né, por decretos expedidos por cada um deles. E é... a única coisa que virou uma opção, né, para a administração pública no âmbito federal é se vai ser ou não por meio eletrônico, tá? Então você tem a obrigatoriedade do uso no âmbito federal, você pode ter a sua obrigatoriedade nos outros entes, desde que é de atados atos normativos nesse sentido, de competência de cada um daqueles entes, e mais do que isso, você tem a possibilidade de utilização da via eletrônica para esse pregão, tá? E para que serve, então, um pregão? Por que eu criei um pregão, né? Qual que é a situação que justificou a existência de um pregão, de uma nova modalidade que não tivesse, de alguma forma, coberta o suficiente pela 866? O que justificou foi a percepção de que determinados bens, quando comprados pela administração pública, eles demandam, dada a sua natureza, um procedimento muito menos burocrático, porque são bens de prateleira. Então são bens que você encontra, entre aspas, com alguma facilidade no mercado, são bens e serviços comuns. Então não se justificava toda aquela burocracia, todo aquele procedimento que, apesar de você diminuir a rigidez, né, diminuindo o vulto econômico daquilo que você estava comprando, ainda assim, continuava-se muito rígido para você comprar um lote de papel higiênico, para você comprar um lote de caneta, para você comprar, enfim, uma série de coisas que são muito mais simples e demandam muito menos rigidez na sua compra. Obviamente você precisa de um procedimento. E é isso que o pregão vem trazer. É este procedimento. Mas um procedimento que leva em consideração, não a questão valorativa, mas a questão qualitativa do bem. As características. É um bem ou um serviço de uso comum? Não me interessa se eu vou gastar bastante. Fato é que eu tenho uma abundância no mercado, ele é facilmente encontrado, então eu vou ter muita concorrência. E eu consigo fazer um procedimento mais simplificado, dado que muitas vezes são bens e serviços de natureza de meio, né? Você não está contratando o fim daquele... Então, o que se contrata por meio de pregão? Você contrata, por exemplo, serviços de limpeza. Aqueles terceirizados que fazem a limpeza da repartição, eles são contratados por meio de pregão. Você compra remédios para serem fornecidos pelo SUS, através de um registro de preço. Então, você faz um pregão que faz um registro de preço para duração de um ano, e aí você vai a cada tempo só fazendo a ordem de serviço. Então, você registra o preço lá atrás, e aquele preço fica válido durante o tempo em que a ata de registro de preço estiver válida. Então, você deixou de necessariamente utilizar a concorrência e passou a usar o pregão também para o registro de preço. Você usa também para a compra de bens de serviço de uso comum para as repartições, como eu disse, canetas, lápis, impressoras, material de escritório em geral, papel higiênico, questões de higiene do ambiente, produtos de limpeza. Então, assim, são coisas que, como vocês podem ver, você encontra. Ah, mas, poxa, então, um item muito caro poderia ser comprado por meio de pregão? Poderia, não é o valor. Existe até um parecer, acho que é do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, está naquele livrinho dele de pareceres, que ele fala que ele deu um parecer para uma compra de helicópteros pela administração pública, dizendo que poderia ser feita por pregão, porque não é um bem específico, não é um bem que demande, que sai da ideia de bem de prateleira. Você tem vários no mercado, você tem várias empresas que revendem, você não precisa de uma marca, então você tem, por exemplo, automóveis. Você pode fazer a compra por pregão. Por quê? Porque você tem várias revendas. Você não precisa comprar da Volkswagen, a fábrica. Você pode comprar de uma série de revendedores da Volkswagen. Enfim, estou falando Volkswagen porque foi a marca que me veio à cabeça. O tipo de carro que você necessita, você tem vários no mercado que podem atender. E se você precisar de um mercado específico, de uma marca específica, por razões que são determinantes para essa sua compra, obviamente você pode, inclusive, determinar. Olha, precisa ser Gol branco. Nem sei se vende mais Gol, mas supondo. Precisa ser Gol branco. Então você tem várias empresas que podem vender Gol branco para você. Não precisa ser só a fábrica. Então várias revendedoras podem participar. O mesmo acontece com impressoras. O que pode acontecer lá na frente, eventualmente numa questão de marca, é você ter uma impressora, ou você ter uns carros já comprados na garagem, e a contratação do serviço de mecânica ou, enfim, do serviço de manutenção do carro precisa ser, de alguma forma, direcionada para aquela marca. Porque senão você acaba perdendo o dinheiro gasto com aquilo. Então, vou comprar tinta para impressora. Aí você precisa direcionar a marca, porque infelizmente você não pode usar qualquer... Como fala? Qualquer tinta em qualquer impressora. Você tem algumas limitações. Mas, de alguma forma, o pregão veio para isso. Ele tem um tempo muito menos, como se diz, alongado entre a publicação digital e efetivamente a abertura das propostas. E traz a grande novidade, que hoje já não é mais uma novidade, mas traz a grande novidade da inversão de fases. Então, ele, de alguma forma, traz não só uma modalidade que tem uma questão qualitativa envolvida, ou seja, uma questão que leva em consideração a natureza do objeto que está sendo listado ou do serviço que está sendo listado, mas também leva em consideração a celeridade que isso precisa. Porque é tão simples, são coisas tão comuns, que não preciso que fique ali muito tempo maturando, dando muito tempo para muita coisa. Então, eu trago a inversão de fases. O que isso significa? Significa que você publica o edital, você tem oito dias para apresentar a sua proposta. E aí, a primeira coisa é a briga de lances de proposta. Então, você estabelece lá, vai dar... Se for eletrônico, por exemplo, como funciona? Você estabelece um lance mínimo ou preços máximos. E aí, tem os descontos. Aí, cada um dá o seu lance. E aí, você abre, né? Cada um dá o seu valor inicial. Pode ser o valor máximo, por exemplo. E aí, você estabelece um intervalo mínimo financeiro de valor ativo entre um lance e outro. E, geralmente, que esse lance, ele precisa ser menor do que o anterior, né? Do que a pessoa anterior deu. Então, Marcela dá 100, vocês dão 100. E eu sempre ganho, tá? Nas licitações que eu dou exemplo. Então, Marcela dá 100, vocês dão 100. Que é o valor máximo que eles puseram lá que vai pagar. E aí, a gente vai começar a disputar no lance. Ele diz que tem que ter pelo menos um real de diferença. Marcela dá 99, vocês têm que dar 98. Por quê? Porque eu estabeleço que o seu lance precisa ser menor do que o meu anterior. Então, eu também não vou poder dar 98. Vou ter que dar 97. 97, obviamente, eu posso pular 10 casos e falar 85. E você fala, bom, 85 para mim não é execuível, eu não vou fazer. E aí, eu sou a vencedora. Só então, quando eu sou declarada vencedora, eles vão olhar minha documentação. Então, todo aquele procedimento de habilitação, depois julgamento das propostas. Então, habilita, decisão de habilitação, recurso. Propostas, decisão das propostas, classificação, recurso. Tudo isso vai diminuir. Porque eu vou abrir as propostas. Dá lance, 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 lance. Fechou. Beleza. É execuível, ok. Vamos seguir com a Marcela. Claramente porque a Marcela sempre ganha. Eu vou apresentar a minha documentação. Eles vão pedir só a minha documentação. Eles podem suspender aquela sessão de leilão, né? Aquela sessão do pregão. Suspende. Olha toda a minha documentação. Me declara vencedora. E já homologa o objeto para mim. Desta decisão é que caberá recurso. Tem que pedir as outras. Tá? Então, eu tenho só uma fase recursal. Eu olho a documentação de uma pessoa só. E isso veio como uma novidade no momento em que você tinha uma burocracia muito grande. E as legislações dos estados e de alguns municípios estavam sendo editadas, né? As leis gerais de licitações, contrato administrativo estavam sendo editadas naquele momento. Ou, enfim, foram de alguma forma alteradas justamente para prever. É o caso, por exemplo, de São Paulo. São Paulo prevê a inversão de fases. Porque se entendeu que é muito mais eficiente olhar a documentação só do vencedor. Se, por acaso, a documentação do vencedor não estiver correta, vai-se para o segundo lugar, né? Ah, mas Marcela, você deu 85, eu falei que não cobria. Você ainda pode dar menos? Sim. O pregoeiro pode chegar para mim e falar Marcela, você faz menos, vai, 83? E aí, eu posso aceitar ou não essa diminuição, tá? Se, eventualmente, tiver que chamar o segundo lugar, ele também pode negociar novamente com o segundo lugar. Inclusive, pedir que faça o preço do primeiro, tá? O que é muito importante também a gente ter em mente aqui em relação ao pregão? Existe, foi necessário, né? Criar-se ou estudar-se formas de você não, dentro da forma eletrônica, de você inibir a utilização de robôs, por exemplo. Porque você ficava fazendo assim, você colocava um robôzinho lá, um sistema, que alguém dava um lance, dois segundos depois ele dava um lance, você estava sempre na frente. Então, você tem ali mecanismos tecnológicos, né? Ou seja, foi, obrigou a administração pública a desenvolver mecanismos tecnológicos para evitar esse tipo de coisa, ainda mais no caso do federal, que existia expressamente uma preferência pela utilização na forma eletrônica, tá bom? Outra diferença é que, dada a agilidade, dada, enfim, a necessidade de uma coisa mais célere e menos burocrática, você não tem uma comissão de licitação, você tem um pregoeiro, é a figura de um servidor público só. Geralmente, você tem um pregoeiro para aquela repartição, né? E, aliás, muitos perderam o emprego com a edição da lei das estatais, né? Que modificou ali o procedimento da forma de contratação. Então, algumas estatais que tinham os seus pregoeiros, enfim, deixaram de ter. Mas, o fato é que, tudo perfeito, o pregão funciona, que é uma beleza para esse fim. Houve uma discussão sobre o cabimento ou não do pregão para fins de serviço de engenharia. Existem vários entendimentos de que é possível, a depender, enfim, se o serviço pode ser considerado comum, apesar de ser predominantemente intelectual, mas há entendimento de que pode, sim, a depender do caso, tá bom? Esse é o pregão. E aí, a outra novidade, não é tão recente também, mas, enfim, a outra novidade dentro do nosso microsistema de licitações e contratos administrativos é o RDC. Que é o regime diferenciado de contratação. O regime diferenciado de contratação, ele foi criado por um momento muito específico brasileiro, né? Naquele momento do parque, das obras do parque, da previsão de ter uma Olimpíada, de ter uma Copa do Mundo, a gente precisava de um regime que o pregão não se aplicava, precisava contratar obra, eu precisava contratar, enfim, séries de serviços que não poderiam ser considerados bens e serviços de uso comum, só que eu precisava de celeridade na contratação. Então, criou-se um sistema paralelo, entre aspas, aplicável inicialmente a algumas coisas, então era o SUS, era o PAC, algumas questões de engenharia do SUS, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E aí, e obras de infraestrutura ali no entorno da Copa do Mundo. Aí eles viram que, pô, foi maneiro aí o que a gente fez, né? Então, a lei foi sendo alterada para incluir no seu objeto uma série de outras coisas. Então, por exemplo, ações no âmbito da segurança pública, obras de serviços de engenharia no âmbito do atendimento socioeducativo, e de estabelecimentos penais, então, para as prisões e para as... É FBank, né? Mas FBank, enfim, Casa do Menor, talvez. Locações de bens imóveis, questões de inovação. Então, foi se ampliando bastante o objeto, porque viu-se que com o RDC ganhava-se muito tempo, ganhava-se eficiência na contratação. Na contratação. Não diz que a contratação era mais eficiente, mas você ganhava eficiência na hora de contratar, no procedimento de contratação. E por quê? Né? Vamos lá. Entendia-se que... Entende-se, né? E aí foi meus disclaimers anteriores, que a Lei 866 é muito engessada, que ela, enfim, ela tinha problemas para a contratação de determinadas coisas, ela não acompanhou o avanço de determinadas discussões no nosso âmbito e também não acompanhou o avanço de determinados tipos de contratação no nosso âmbito, assim, no nosso âmbito do nosso dia a dia, né? Da forma como a gente contratava. De repente, apareceu um monte de questão tecnológica de inovação que a Lei 866 não chegava ali, não alcançava aqui. Pois bem. Então, é muito claro, quando você lê a lei, lê nos objetivos dela, do que ela pretendia. Incentivar essa questão de inovação. Permitir formas de contratação que, de alguma forma, você desce para aquele licitante um pouco mais de liberdade no projeto, né? Então, você permitiu a criação de contratações integrais, né? Contratação na modalidade integrada, que, ou seja, você... Ele faz desde o projeto básico até o final, porque a gente sabe que a 866 tinha um problema de projeto básico muito grande, que a administração pública, às vezes, não tem expertise para o projeto básico. O projeto básico, apesar de ser chamado de básico, ele contém diretrizes mínimas que você precisa para um projeto executivo bem executado. A gente tem muito problema de projeto. Existe uma briga infinita entre a administração pública e os seus contratados sobre se a responsabilidade é da execução ou se ela estava já no projeto inicial, né? Daquela contratação. Então, permitiu-se, reconheceu-se a ineficiência da administração em determinadas coisas e deu ao contratado a possibilidade de usar a eficiência do mercado privado para isso. Claramente, gente, não estou dizendo que ela é imune de críticas. Acho que tem bastante coisa interessante que também foi, de alguma forma, consolidada na 14133, né? A forma de contratação, enfim, algumas possibilidades de inversão de fases, uma série de coisas que o RDC também já veio trazendo, outros critérios de julgamento que, enfim, eram mais coerentes com a forma de trabalhar, do avanço da sociedade na forma de contratar. Porém, acabei de ver que estava pequenininho. Porém, o que é importante, né? A gente tem em mente que, apesar dos pesares, apesar do contexto em que foi criado por uma questão específica, a gente sabe que, enfim, a lei tem que ser geral e abstrata, neste caso, era uma lei bastante específica, como a gente pode ver aqui no objeto, tinha uma especificidade bem grande, não era uma coisa, assim, de normas abstratas e gerais que poderiam ser, de alguma forma, consideradas nacionais, né? Você traz aqui, inclusive, obras de aeroportos aeroportos e em estados, em entes federativos específicos e que as obras não necessariamente fossem federais. Claro que você tinha todo um programa de, como fala, de financiamento, né, da administração pública por meio do BNDES, por meio de bancos de incentivo, de fomento, para que a Copa, enfim, e os Jogos Olímpicos saíssem do papel e saíram, efetivamente, né? E aí, também, não está em monte de críticas a forma como as coisas foram feitas. Mas, o fato é que, do ponto de vista jurídico, você tinha ali uma crítica, enfim, à constitucionalidade dessa especificidade da lei, né? De qualquer forma, o fato é que já se entendia isso e isso vem se concretizar com a 1433, que o RDC traria um regime novo e que, provavelmente, seria o regime que iria se perpetuar dentro da administração pública, justamente porque vinha consagrar algo que a gente não tinha muitos mecanismos dentro da 866, que é a questão da inovação tecnológica, principalmente. E, também, o reconhecimento dessa ineficiência da administração pública em relação às questões de projeto, tá? Então, quais foram as principais novidades, né? A gente vai ver que, assim, o regime de contratação, especificamente, a não ser o regime de execução com a contratação integrada, muitas coisas são parecidas, mas consolidou, mais uma vez, o entendimento da eficiência dos novos critérios, da inversão de fase, né? Porque, como eu falei, você acaba mostrando que você não precisa ver a documentação de todo mundo. Basta que você veja do vencedor, e se caso a dele estiver equivocada, então você economiza muito tempo. E não só tempo de olhar documentação, né? Mas um tempo de procedimento, porque, no fim das contas, você só precisa ter uma fase recursal, né? Lembra que eu falei, na 866, não custa rememorar, é habilitação, decisão de habilitação, recurso, julgamento de propostas, decisão de julgamento de propostas, recurso. Aqui não, aqui você faz propostas, viu quem ganhou, vê se o documento está certo, decisão única, faz recurso à única. Então, você economiza, né? Pelo menos 5 dias úteis lá na frente, fora o tempo da decisão, fora o tempo de olhar os documentos, que você tinha que olhar de todos, e não só de um. Então, acabou trazendo essa celeridade que, naquele momento, era necessária, tinha uma justificativa concreta para a necessidade daquela celeridade, precisava se contratar as obras para os jogos. E aí, criou o regime também de contratação integrada, que é esse que veio prestigiar, né? Você contrata o engenheiro do projeto básico à entrega, né? Em operação, se existe algum tipo de operação daquilo que está sendo construído, você entrega em operação. E novos critérios de julgamento. Você também, a administração também buscou com essa lei, com base na ideia de eficiência, uma bela manifestação do meu filho Canino de presente para vocês, Bartolomeu, sempre dando o ar da graça, com a inclusão, com a ideia, né? De eficiência, que é, enfim, é bastante, é o carimbo, né? Que essa lei traz, é bastante, assim, é o cheiro que essa lei tem de eficiência, economia, enfim, de, traz também algumas, algumas possibilidades, algumas formas de padronização de editais, padronização da forma de condução da administração pública, de catálogos para que a administração pública não perca mais tempo construindo coisas iguais, novamente, para situações similares, tá bom? Então, como eu disse, a gente deixou de ter aquele monte de, você tem, obviamente, ainda o julgamento, você ainda tem a habilitação, mas você tem uma fase recursal única, e um ato de encerramento, que é que homologa e adjudica o objeto, né? E chama para a contratação. Assim como no pregão, você tem uma possibilidade de, diferentemente do que acontece na 866, que você tem a possibilidade de lances, né? Então, você entrega a sua proposta, abre uma possibilidade de lances entre as partes, depois desses lances, fecha, pode haver uma negociação, mais uma vez, com o primeiro colocado, fechou o valor? Ok. Fechado o valor, você vê a documentação só do primeiro colocado e, habilitado, abre-se o prazo da fase recursal e depois, encerramento, se tudo der certo. Pode também ser feita por meio eletrônico, então, assim, o mesmo sistema do pregão em que você vai lá, bota o seu numerinho e fica lá, tal, 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 é o mesmo sistema, existem sites, né? Comprasnet, enfim, sites especializados da administração pública para que foram desenvolvidos, né? Por conta do pregão e depois, mais para frente, por conta do RDC. E aí, a criação de novos critérios de julgamento, então, do ponto de vista da licitação, o que veio trazer de novo a lei do RDC? O menor preço ou o maior desconto, né? Isso já era, enfim, algo conhecido. A diferença é que aqui você tem um preço global, sempre, e aí o desconto vai com base nesse preço global, mas isso, enfim, é que você tinha a possibilidade na 8666 de preços unitários e de descontos em cima de preços unitários, mas viu-se que existia uma grande chance de jogo de planilha entre, né? Então, você dá um preço em um e você diminui no outro e aí, quando você vê, você está ganhando em algum lugar, então, o terminal de contas veio meio que acabar com isso e essa referência de preço global para fins de desconto veio com essa pretensão. Técnica e preço, que é o que a gente já conhecia, melhor técnica ou conteúdo artístico, que também é a ideia do melhor técnica, né? Que a gente já conhece do 8666. A maior oferta de preço, geralmente, para esses casos, quando se propõe, enfim, alguma questão de tarifária ou de taxa, então, você tem um preço público a ser estabelecido, então, é a maior oferta desse preço público, né? Que a administração vai arrecadar e o maior retorno econômico. Nesses casos, você tem um conceito de contratação por eficiência, então, você tem milestones, ou seja, você tem gatilhos dentro da contratação de que se atingidos, você permite eficiência econômica naquela contratação e, portanto, você tem maior retorno para a administração pública, ou seja, você diminui os valores. Então, quanto mais eficiente para atingir aqueles gatilhos o contratado for, mais retorno econômico ele dá para a administração porque ela deixa de gastar, tá? Essa é a ideia. Então, a professora, muito bom, isso tudo está em vigor ainda? Está médio. Nós vamos ver que tem o regime de transição com a nova lei e aí vai ser muito importante para a gente entender qual que é a diferença que é, o que que ficou, né? O que que vai ficar, o que que vingou, o que que a gente viu que deu certo e foi consolidado na lei nova, tanto do pregão quanto do RDC, tá bom? Alguns trechos já foram de alguma forma incorporados pela lei, outros foram alterados ou melhorados, como eu já falei, a gente vai ver isso mais para frente, mas essas são as diferenças, né? A lógica e a construção e a evolução da ideia de contratação pela administração pública. Tá bom, pessoal? Bom, a gente volta a falar na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a lei nova e, enfim, sobre mais alguns outros temas que a gente tem dentro do nosso microsistema de contratação administrativa. muito obrigada. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Analista Legislativo. Mas eu tenho certeza absoluta que você quer dar continuidade ao seu estudo, na verdade, se aprofundar ainda mais nas matérias, no conteúdo, nos temas e assuntos relacionados ao seu concurso. Então, eu quero fazer um convite para você. Continua assistindo a esse vídeo, se você assistiu até agora porque você gostou demais da aula, então, continua assistindo para você entender como que funciona o nosso curso preparatório. Eu quero mostrar para você quais são as vantagens do curso, ok? Então, bora lá comigo. As vantagens do curso preparatório aqui do Vencendo Concursos. Primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquiriu o nosso curso preparatório, você vai acessar a plataforma imediatamente. Você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Vai a plataforma, o usuário e a senha que o sistema cria para você. Depois que você entrar, você pode mudar a sua senha, não tem problema algum. Você terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, não tem limite, tá bom? Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, são centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores e também material em PDF. O nosso material em PDF são os slides que os professores utilizam na aula, ok? Por quê? Porque o nosso foco são aulas em vídeo aqui. Você também vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp do curso preparatório para que você tenha aí um acompanhamento e também receba as notificações, atualizações do curso, tá certo? Olha só, e eu ainda tenho uma surpresa aqui bacana para você que é o seguinte, três bônus, é isso mesmo. Você vai ter direito a três bônus aqui no curso preparatório. O primeiro bônus é um caderno de questões por matéria. Então, são milhares de questões gabaritadas, material em PDF que você poderá baixar para resolver essas questões que é o treinamento, o exercício. Esse caderno de questões está sendo formatado, dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo, ele estará disponível a partir do momento da publicação do edital, tá certo? Você vai receber também simulados, olha que legal, segundo bônus, simulados após a publicação do edital. Então, se você estiver assistindo a esse vídeo depois da publicação do edital, ótimo. Aí nós vamos fazer o cálculo para verificar quantos simulados conseguiremos, né, oferecer para você dois, três, e aí, evidentemente, vai ser muito bacana porque esses simulados serão comentados pelos nossos professores. Além disso, você também terá direito, óbvio, terceiro bônus, correções de redação após a publicação do edital, é isso mesmo. Tem aula de redação no curso, e aí, quando abrir o edital, você vai ter o direito de encaminhar o seu tema, e aí a nossa professora vai informar qual o tema que você vai montar a sua redação, e aí ela vai corrigir uma por uma de maneira individual, olha só, tá certo? No mínimo, estou garantindo para você já duas correções, tá certo? Pode ser que dependa da data da prova, a gente consiga até fazer mais. Ok, beleza? Como que você vai fazer então para adquirir o curso online preparatório para analista legislativo? Olha só, abaixo desse vídeo vai ter um link na descrição ou na barra de comentários, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você encontrará todas as informações relacionadas ao curso online preparatório gabaritando analista legislativo, tá certo? Mas se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, entre em contato conosco por um desses números aí, WhatsApp, que é a nossa central de atendimento, tá? 11 947838693 ou 985934651 ou 974656052. Se você achar mais fácil, manda uma mensagem para nós que repassaremos todas as informações relacionadas ao curso online preparatório, tá bom? Se você não tiver nenhuma dúvida, já clica no link, tem um botãozinho amarelo lá na página, vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento. Sobre valores, lá na página tem e você vai ver que é um valor super acessível para aquisição do curso online preparatório analista legislativo, tá certo? Ó, vou ficando por aqui, já clica no link, já faz a sua matrícula, vou ficar te aguardando do outro lado para que possamos juntos caminhar e você ser aprovado nesse concurso público da Câmara de Guarulhos. Valeu! Ó, te espero na plataforma. E aí vai e vai